Música Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco Paz e bem, telespectador, telespectadora da TV Sudoeste, aí em Pato Branco e toda a região, no Paraná E você que nos acompanha pela Web TV Franciscanos Estamos no quinto domingo do tempo pascal, quinto domingo da Páscoa O Evangelho, João capítulo 13, versículos 31 a 33 a e 34 a 35 É tanto 30 que até a gente enrola um pouco a língua, mas não tem problema Jesus começa a colocar em sua mensagem um leve tom de despedida Eu ainda estou convosco, mas por pouco tempo depois não mais estarei Significa que Jesus vai abandonar-nos, a nossa própria sorte Nós que buscamos ser os seus discípulos, de maneira nenhuma É um discurso que começa a colocar no horizonte a realidade da ascensão Jesus vai para junto do Pai para continuar a acompanhar e a animar o seu povo, que somos nós É uma despedida simbólica, porque Deus continua próximo conosco O ressuscitado permanece a ser a nossa força E é essa força que vai nos animar para levarmos a nossa caminhada, a nossa vida Dia após dia, vencendo cada desafio à medida em que ele aparece O Senhor é a nossa força Nós não o vemos fisicamente, mas temos encontros periódicos com ele Na sua palavra, na Eucaristia, o pão da vida que repartimos E na presença de cada irmão e cada irmã que Deus coloca em nosso caminho Bela experiência é a vida Mais bela ainda quando vivida nesta sintonia profunda com Cristo, o Pai e o Espírito Santo Esta mesma trindade abençoada que vai iluminar e conduzir a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem